O padre falou oi Paulo Aaaaaaah Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah Aaaaaaaaaaaaaaah Alan tem a casa Alan tem a casa Uma linda Cuidado Rádio Código Aaaaaaaaah Rápido escolta Por favor sañou a palavra Por favor senhor Rogers Certo, eu não aguento mais 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 Eu não aguento mais Certo, eu não aguento mais Então eu aguento mais Certo, eu aguento mais Certo, eu aguento mais Certo, eu aguento mais Eu aguento mais Eu aguento mais Eu aguento mais Olha só Eu aguento mais Certo, eu aguento mais Eu aguento mais Serino Serino Eu aguento mais Eu aguento mais Eu aguento mais Eu aguento mais